Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Já falei sobre esse assunto no passado, mas dadas as circunstâncias, eu acho apropriado falar novamente. Então, Einstein matou Newton em sua gravidade. Recentemente saiu essa notícia em todos os jornais e também na Rede Globo, de que a teoria da relatividade geral de Einstein estava correta, então você tem a deles admitindo isso, e vocês também vão ter que a gravidade foi provada com isso. Pois bem, se vocês viram que passou em todos os jornais e na Rede Globo, então deve ser verdade, certo? Primeiro, essa imagem, ela não é real, ela é uma imagem de computador. Essa é a imagem real do evento. Segundo, se você está achando buraco, se você está vendo algum buraco negro nessa imagem, você é único. Tudo que eu vejo aqui é uma constelação megalânica, então você tem duas galáxias aqui, não são buracos negros, e você tem um desenhinho feito em pente. Então tudo que eu vejo nessa imagem é um sorrisinho bem sinistro. Então se você está vendo buraco negro, é único. Eu já falei sobre a relação entre as teorias do Newton e a de Einstein, como elas são opostas umas às outras, e como elas se aplicam à Terra plana e à Terra redonda. Então se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver o vídeo Newton e a maçã, eu recomendo porque é fundamental para entender esse vídeo. Mas para fortalecer a ideia, vamos entender o que significa então essa teoria da relatividade de Einstein. Não achei nenhuma fonte em português que não estivesse poluído, infelizmente, porém aqui vocês podem ver que está escrito assim, a geometria da gravidade de Einstein. Então funciona assim, a chave para entender a teoria geral da relatividade é que a gravidade não é uma força extraordinária, ou ordinária, mas ao invés disso, uma propriedade de tempo e espaço na geometria. Então, o que significa isso? Que seguindo uma analogia simples, você pode substituir a superfície bidimensional de Newton por uma quadrimensional, ou seja, espaço-tempo, para ilustrar a ideia. O que isso significa então? Que a gravidade, segundo Einstein, nada mais é do que a variação de velocidade e tempo do planeta no espaço. Então, você tem que, a aceleração, para funcionar na Terra plana, basta que a Terra esteja se movendo no tempo e espaço, como um elevador, como vocês podem ver na figura do meio, como eu falei no vídeo também, sobre Newton e a maçã. Então, espero que entendendo aquele vídeo e esse, fique claro essa diferença entre que eles não falam a mesma coisa, Einstein não prova a gravidade, ao contrário, ele prova que ela não existe. Então, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, compartilhem e votem, deem sua opinião. Até a próxima. Tchau, tchau.